Como identificar se você está vivendo um relacionamento com um psicopata? Isso já passou pela sua cabeça? Alguns comportamentos um pouco estranhos? Você já presenciou daquele seu companheiro ou companheira nesse relacionamento? Então para tirar a prova real se você está ou não vivendo um relacionamento com um psicopata, eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, porque esse é o nosso tema de especial de Halloween. E eu volto super rápido depois daquela nossa vinheta, você já sabe. Produção, roda a vinheta! Você sabia que psicopatas normalmente passam desapercebidos na sociedade? Normalmente são pessoas extremamente cativantes, com uma eloquência verbal, falam e se vestem muito bem. Resumindo, são extremamente apaixonantes, porque claro, eles falam tudo aquilo que a gente quer escutar. Eles têm essa facilidade, essa leitura para conosco e identificam de forma muito rápida e racional aquilo que nós queremos ouvir. Então para um psicopata é muito fácil se passar por outra pessoa. Eles acabam tendo essa facilidade de desenvolver diversas personalidades para agradar todo mundo e não levantar nenhuma suspeita. O que acaba sendo até muito curioso, pois afinal de contas o jeito de olhar, falar, até o bocejo dessas pessoas que são psicopatas é diferente. Você sabia? Até mesmo o olfato e o paladar das pessoas que de fato são psicopatas é diferente. E nesse vídeo a gente vai desmembrar todas essas características, principalmente no campo amoroso. E para você que ficar comigo até o final, vai um super bônus dessas características para você. Bora começar! Mesmo sendo um conceito amplamente sabido de domínio público, eu vou frisar para vocês por primeiro o conceito da psicopatia para que nós possamos adentrar ao tema do vídeo. A psicopatia está entre os distúrbios mais difíceis da ciência detectar. O psicopata num primeiro momento pode até parecer uma pessoa super normal. Mas a grande verdade é que eles não têm nem um pouco de empatia. Tendo portanto essa insensibilidade aos sentimentos alheios. De frios, narcisistas, meticulosos e extremamente manipuladores. Sendo muitas vezes uma pessoa extremamente volátil. Ou seja, que tem muitos e muitos relacionamentos. E que pode ser no grau da psicopatia mais severo, mais alto, até criminosos. Por isso existem graus na psicopatia. Sendo por exemplo no grau leve o famoso estilionatário. Que fica dando golpes nas outras pessoas. Assim como o psicopata no grau extremo severo são pessoas muito perigosas e sim criminosas. Mas falando propriamente dessa psicopatia dentro desse campo amoroso. Vamos destrinchar agora sim esses sinais discretos, sutis. Mas que nos revelam sim se estamos ou não em um relacionamento com um psicopata. Começaremos falando do sentimento de ciúmes, mas muito esquisito. Dentro desse meio das pessoas que são psicopatas. Pois sentir ciúmes é um fato, um sentimento normal de todos nós seres humanos. Até aí tudo bem. Entretanto o ciúme sentido pelo psicopata é diferente. Eles normalmente partem para cima da outra pessoa. Tanto com agressões verbais quanto físicas. Especialmente se for do tipo psicopata narcisista. Onde ele tenta inclusive nessa disputa verbal e física. Deixar muito bem claro que ele está dominando por completo a situação. Além do que um psicopata nato. Utiliza das suas táticas para destruir a reputação. A moral dos seus rivais. Fazendo isso claro sem um pingo de remorso. Relacionamentos passados. Eis aqui mais um ponto para você observar se está ou não em um relacionamento com uma dessas pessoas. Pois é sabido que a psicopatia afeta em muito esse campo amoroso dessas pessoas que de fato são psicopatas. Indivíduos com traços de psicopatia são normalmente mais voláteis. Ou seja, troca de relacionamento como troca de roupa com uma baita facilidade. Afinal de contas eles não se apegam, não criam laços verdadeiros e muito profundos com uma grande maioria das pessoas. O psicopata ele é muito racional. Então se ele tiver que sair de um relacionamento ou te dispensar por achar outra pessoa mais conveniente para ele. Ele ou ela vai tomar essa decisão fácil, fácil. Por essa razão, os psicopatas acabam tendo relacionamentos mais curtos em números volumosos. Ou seja, em número muito maior se comparado com a média das outras pessoas. Mentirinhas inocentes. Tentar contar vantagem quando está conhecendo melhor uma outra pessoa parece até uma atitude normal, né? Mas a verdade não é nem um pouco e já demonstra um desvio de caráter. E por isso, nesse campo de desvio de caráter e de mentiras, os psicopatas deitam e rolam. Como eu disse lá no início do vídeo, são pessoas extremamente sensuais, sedutoras, apaixonantes. Que desenrolam uma conversa com uma fluidez invejável. São extremamente muito bem paramentados verbalmente. Ou seja, é aquela pessoa boa de papo e que você normalmente adora conversar. Mas nesse campo das mentiras, eu não estou me referindo àquelas mentirinhas, digamos, pequenas e inofensivas, vai? Aqui eu estou falando de mentiras de fato grandes e expressivas. Como por exemplo, eles mentem na maior cara de pau sem piscar, sem fazer grande esforço para isso. Profissão, status financeiro, quanto ganham, que cargo ocupam, enfim. E o grau dessa mentira pode ser tamanha somada a essa super cara de pau que eles podem, inclusive, mentir se estão ou não solteiros. Uma curiosidade e um ponto super importante dentro dessas nossas características para saber ou não se estamos nos relacionando com um psicopata. O bocejo. O ato de bocejar, você sabe, é contagiante. Quando uma pessoa está do nosso lado e abre aquele bocão de sono, fatalmente acaba nos dando também certa vontade de bocejar. E essa atitude entre os bocejos ser contagiosos uns aos outros acaba se manifestando a partir dos 5 anos de idade. Entretanto, as pessoas que são psicopatas não têm vontade de bocejar. Sendo contagiada pelas outras pessoas que estão ali bocejando. Portanto, a grande dica é, já nota aí. Se o seu amor não acompanha você naquele bocejo, eu te aconselho você ficar com a atenção redobrada nos próximos itens dessa nossa lista. Dificuldade em diferenciar, distinguir os cheiros. Você pode estar sempre cheiroso, cheirosa, muito bem perfumados. Mas se o seu amor não sabe distinguir muito bem os seus perfumes, também fique em alerta. Pois um estudo na Austrália confirmou que quanto maior o grau da psicopatia, maior também é essa dificuldade que o psicopata tem em distinguir, diferenciar os cheiros. Seja, por exemplo, um cheiro de perfume a um cheiro delicioso da lasanha da vovó. E o problema, meus caros, não está no olfato no nariz. Nada a ver. O problema, de fato, está no cérebro. O córtex, órbito frontal e outras áreas responsáveis pela discriminação por essa diferenciação dos aromas são menos eficientes em pessoas com característica desse transtorno de personalidade antissocial. Sendo esse, você sabe o nome oficial da psicopatia. Essa próxima é super clássica, mas não menos importante nessa nossa lista. Mentiroso patológico. É isso que essas pessoas portadoras dessa característica de desvio da personalidade antissocial, os psicopatas, são de mão cheia. Mentem tanto e descaradamente que até acreditam nas suas mentiras. E eles fazem isso sem o maior pudor ou ressentimento. E na grande maioria das vezes, se sentem poderosos e muito orgulhosos dessa capacidade de enganar. E aí, você já pegou muitas mentiras do seu amor? Comenta aqui embaixo pra mim. Outro ponto para ajudar você a diferenciar e detectar se estão ou não em um relacionamento com um psicopata é que eles têm um gosto, um paladar um tanto peculiar. Vou explicar. As pessoas com tendência antissociais e sádicas são as maiores fãs de comidas amargas. Então, chocolates com alta porcentagem de cacau, frutas cítricas, gin, água tônica, dentre outros. Tudo que é amargo, apetece e muito paladar dessas pessoas. Boa lábia. Aliás, maravilhosa. Afinal de contas, os psicopatas de fato são pessoas extremamente eloquentes, muito bem articuladas verbalmente, sendo excelentes marqueteiros pessoais. Como um bom ator ou atriz em cena, eles conquistam as pessoas bajulando, enchendo de elogios, desenvolvendo toda uma personalidade para poder melhor agradar aquela pessoa que eles têm algum interesse. Pois essa capacidade muito racional, peculiar dos psicopatas, proporcionam observar toda a situação, todas as pessoas e desenvolver uma personalidade própria para cada uma delas, como melhor lhe aprovier. Portanto, com meia dúzia de palavras difíceis, eles conseguem até se passar por sociólogos, médicos, filósofos, advogados, escritores, enfim, por aquilo que eles desejarem ser naquele momento. Se você está gostando desse vídeo, não esquece aquele like e também de se inscrever nesse canal, ativando o sininho para não perder nada por aqui, porque todas as terças e quintas às 19 horas sempre tem vídeo aqui no nosso canal. Te convido também a me dar um oizinho lá nas minhas outras redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo para você. Você já sabe que você pode ser membro aqui desse nosso canal. Basta clicar no seja membro e desfrutar desses benefícios muito especiais e exclusivos para você. Já deixa nos comentários aqui para mim. E aí, você já namorou ou acha que está namorando com um psicopata ou uma psicopata? Ou sabe, conhece alguém que pode estar num relacionamento assim? Comenta aqui para mim e já encaminha esse vídeo para essa pessoa. Vamos retomar o vídeo. Psicopatas tendem a ter uma reação demasiadamente muito estourada. Reagem de forma totalmente desproporcional àquele insulto, frustração ou mesmo uma simples ameaça de trânsito. Mas da mesma forma que eles estouram e vão ao ápice daquela reação super inusitada e inesperada, eles também conseguem quase que imediatamente agir como se nada tivesse acontecido. São pessoas tão sem emoção, sem empatia, que nem o sentimento de rancor um psicopata consegue guardar. Pois ele consegue manifestar tudo aqui, agora, naquela hora. Reagindo segundos depois, como se nada tivesse acontecido. Eu, hein? Psicopatas, na sua grande maioria, são pessoas extremamente impulsivas. E esse acaba sendo até um paradoxo, um contraponto com toda essa racionalidade que eles têm. Entretanto, são pessoas que pensam no aqui e o agora. Ou seja, se colocarem de fato um plano, alguma coisa na cabeça, eles vão executar. Vencendo todo e qualquer obstáculo à sua frente. Não pensando muito nas consequências e sequer no dia de amanhã. Para que nós possamos finalizar esse vídeo, antes daquele bônus que eu te prometi, aqui no final, vai essa nossa última característica para você conseguir definitivamente detectar se está ou não em um relacionamento com um psicopata. Ausência de culpa. Porventura é o seu caso quando vocês estão numa briga e você percebe, com certeza, que está com a razão, sendo o seu companheiro ou a companheira a errada da história. Contudo, você percebe uma ausência de culpa. Ou seja, essa pessoa não está lá muito preocupada em te pedir desculpas ou se te causou algum dano ou estrago emocional. Essa característica de ausência de culpa é muito forte nos psicopatas. E pasmem, podem até muitas vezes pedir desculpa para você, fazendo até olhos marejados e aquela voz trêmula. Mas você consegue perceber lá no fundo, no seu coração, que de fato não estão falando a verdade. É tão somente um balbuciar de lábios. Ou seja, palavras da boca para fora. Como prometido, para você que ficou no vídeo até o final, vai nosso bônus aqui. Sentimentos superficiais. Os psicopatas não conseguem construir e desenvolver sentimentos profundos com as pessoas, especialmente com aquela pessoa que ele está se relacionando romanticamente. E você consegue perceber que aquelas declarações ou juras de amor são vazias e muito frias. Falta de empatia também é mais um ponto muito comum entre os psicopatas. Afinal de contas, eles não se colocam em nenhum momento no lugar da outra pessoa. Irresponsabilidade. Apesar dos psicopatas serem extremamente irracionais, eles também são muito impulsivos. E colocam a sua vontade para valer, custe o que custar. Por isso, ativam com força o botão da irresponsabilidade quando tendem a colocar uma vontade em ação. Principalmente no campo emocional. Sendo totalmente irresponsáveis quando colocam outra pessoa à beira de um abismo da loucura, tamanho e estrago sentimental que fazem no nosso coração. Eles não estão preocupados não. E para fechar esse bônus, má conduta na infância. A grande maioria dos psicopatas já apresentaram esses traços dessas características que eu mencionei acima já desde a infância. Sendo inclusive tortura com animais um traço muito forte na grande maioria das pessoas que são psicopatas. E aí, esse vídeo te ajudou a saber, a ter certeza se você está ou não no relacionamento com um psicopata? Eu sinceramente faço votos que não. Mas caso você tenha detectado todos esses sinais, essas características, meu conselho, você já sabe né? Foge! Realmente parte pra outra antes que seja tarde demais e o estrago emocional feito no seu coração seja irreparável. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Já encaminha pra aquele seu amigo ou pra aquela sua amiga que você sabe que precisa conhecer essas características. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra não perder nada por aqui. Muito obrigada pela sua companhia a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê super em breve. Beijo carinhoso pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.